Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, bem-vindos a mais um Espaço Feminino. Nosso programa de hoje, o tema é saúde. E a gente vai tratar de um assunto muito importante. Um assunto que é importante no decorrer de todo o ano. Mas esta época da qual a gente está se aproximando, época de praia, época onde pode acontecer inúmeros acidentes, a gente precisa ficar mais antenado. Vamos falar sobre primeiros socorros. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui em nosso programa o Alvarez Negreiros, que é gestor de Departamento Estadual de Socorros e Desastres. Obrigada pela tua presença. Muito bom recebê-lo. Boa tarde. O Douglas Souza, que é instrutor de primeiros socorros. Muito bom te receber, Douglas. Boa tarde. Obrigado. E o Fernando Santos, que também é instrutor de primeiros socorros. Muito prazer em receber você aqui também. Boa tarde. Igualmente. Falei certo, né? Nós estamos nos aproximando de uma época onde os serviços de vocês são mais requisitados. Sim, sim. Porque vai chegando a época de final de ano. Não é só verão, não é só praia, tem festa demais. Coisas que a gente precisa estar sempre preparado para poder socorrer alguém, né? Um possível acidente. Perfeito. Há pessoas que ainda acham que a melhor cura, após o Réveillon, é curar ressaca na praia. E algumas estão despreparadas para essa cura de ressaca, né? Ao adentrar a água, não percebe a correnteza, acaba ficando e gerando um quadro de afogamento. Olha aí por que essa época é tão importante, né? Mas nós já já vamos voltar para bater esse papo sobre primeiros socorros. Também está com a gente hoje o Douglas Amorim, que é chefe. Oi, Douglas, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui de volta, né? Prazer é nosso te receber. E hoje, ó, eu vou tentar falar, tá? Por favor. Vou tentar falar o que você vai fazer, vai ensinar pra gente hoje. O on-tom... Doce. Doce. Mas é o on-tom que fala? Exato. Acertei. Mas sabe por que eu acertei? Porque eu treinei com o Douglas antes. Tá joia, Douglas. A gente já já volta, então, pra você explicar pra gente. É uma sobremesa oriental, né? Exato. Então tá, já já a gente volta. Vamos agora falar com o Pai, ouvir do Pai, ouvir uma palavra que nós estamos precisando, uma palavra que vai vir fazer uma diferença, trazer um diferencial pra tua vida. Fica atento, porque Deus vai usar a vida da pastora Márcia Costa pra entregar pra você uma palavra de vida. Então, com você, a pastora Márcia Costa. Nesse momento de oração, eu quero com você, que hoje precisa viver e ter muito forte no teu coração agora a convicção de que você está no lugar que é o refúgio do teu Salvador e Senhor Jesus. Eu quero orar com você, pra que você viva essa realidade espiritual do Salmo 91, versículo 4, como a sua realidade agora. Pode ser que você tenha aí uma realidade hostil, é a realidade, mas ela é hostil. Mas o Senhor hoje traz pra você uma palavra de vigor e ânimo diante desse caos, dessa circunstância. Hoje, o Pai quer que você saiba que você está debaixo de uma cobertura. Ele te cobre, ele te cobre com a fidelidade dele, como o salmista no Salmo 91, versículo 4, ele fala que o Pai, o nosso Pai, está cobrindo você com a fidelidade dele, pra que você possa encontrar refúgio. É certo que o caos traz um desgaste muito grande, traz uma fragilidade muito grande. A dificuldade em que você está vivendo pode estar te deixando desse jeito, reduzida a um cansaço, a uma fragilidade. Mas só que, agora, comece a olhar essa situação sobre um outro olhar, os olhos espirituais da palavra do Pai sobre a sua vida agora. Eu estou te cobrindo, filha. Eu estou te cobrindo e na minha fidelidade eu te cubro. E é nessa fidelidade que você vai ter o refúgio para ter o teu fortalecimento, para ter o teu vigor. Essa palavra do Pai é a nossa oração agora e eu quero que você, na certeza de que ela é sua, você se aproprie dessa palavra comigo. Está aí no vídeo o nosso texto de oração, ele e o nosso Pai. O nosso Pai que agora, nessa hora de angústia, nessa hora de fragilidade, nessa hora em que as circunstâncias estão realmente extremamente hostis, nós estamos sendo cobertas, Pai. Há uma cobertura da tua fidelidade sobre nós. Ele te cobrirá com as suas penas, sob as suas asas você encontrará refúgio. A sua fidelidade, a fidelidade do teu Pai, ela será o seu escudo protetor. Salmo 91, versículo 4, Pai, é a nossa palavra. Nós nos apropriamos da verdade contida nessa palavra, mesmo que esse momento seja um momento, Senhor, em que nós estejamos extremamente cansadas, pressionadas. Mas essa hora, Senhor, por mais que essa realidade esteja assim, desse jeito, essa hora, nós enxergamos espiritualmente a nossa condição nesse momento. Estamos cobertas. Estamos debaixo de uma cobertura da tua fidelidade, Senhor. E nesse momento, essa cobertura é o nosso refúgio. E nós vamos estar aí, Senhor, guardadas em ti. Pai, nós acreditamos que nessa hora há um fortalecimento na vida da minha amiga. Há, Senhor, neste momento, um renovo na sua constituição. Em nome de Jesus, eu creio que essa hora a sua mente começa a se organizar. Os pensamentos contrários à tua vontade estão todos sendo colocados por terra. Porque nesse momento, ah, querido, o alívio é encontrado. Nesse momento, querido, nós nos aconchegamos na tua fidelidade. Nós nos respaldamos na certeza de que estaremos sendo reconstruídas, edificadas, fortalecidas. Tu és a nossa, o nosso vigor, tu és a nossa resposta, tu és a nossa solução, tu és o nosso ânimo, tu és o nosso refúgio. Nós estamos abrigadas em ti. Em nome de Jesus. Esse nosso pai é maravilhoso. Nesse lugar de proteção que ele te coloca, a tempestade passa e você fica íntegra, intacta. Porque ele é fiel para te guardar. Aproprie-se dessa palavra e hoje passe o dia inteiro com ela no seu coração. Você vai ver como é que o dia vai terminar. A gente volta já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.